Oi gente, e aí, como é a sua organização na Timeline? Nesses Ion Drops eu vou te ajudar a ser mais organizado e mais rápido. Então, bora lá! E esse é o meu projeto. Vocês podem ver assim que ele já tá todo cortadinho e separado por cores. De primeira, pode parecer que é muita informação, mas a ideia é justamente essa. Você aprender a se organizar pelas tracks e pelas cores. E a forma mais conhecida de você adicionar a cor nos seus arquivos é selecionando o arquivo, botão direito, indo em rótulo e escolhendo alguma dessas cores. E o ideal é que você sempre tenha uma cor fixa pra cada coisa que você vai fazer no vídeo. Por exemplo, escolha sempre um amarelo no momento que você vai colocar algum filtro ou algum efeito. Ou você também pode usar uma cor fixa pra cada track. Por exemplo, o que eu fiz aqui. Nesse primeiro track é uma pessoa que fala. Nesse segundo é uma segunda pessoa que fala. E os outros cortes são outras situações. Então, nesse primeiro eu vou deixar ele todo da mesma cor pra quando eu estiver de longe não precisar dar zoom e selecionar o vídeo, dar play pra saber o que tá acontecendo nesse determinado tempo. E ainda tem como otimizar mais ainda esse processo de organização. Você sabia que tem como criar atalho pra cada cor? Então, pra criar esses atalhos, a gente vai lá em editar, atalhos do teclado e aqui a gente vai buscar por rótulo. E a partir daqui a gente só precisa escolher qual vai ser a chave e o comando do nosso atalho. A chave é o CTRL, o ALT, o SHIFT. Geralmente é melhor você escolher o ALT porque, ó, pode ver aqui nesse teclado que ele mostra, quase não tem atalhos já pré-definidos. Então você fica mais livre em escolher alguma letra que te faça lembrar da cor que você escolheu. Por exemplo, um amarelo. Você pode escolher o ALT e o A. E aí você pressiona no teclado. E com o seu comando selecionado no teclado, você vai buscar aqui a sua cor e arrastar o mouse em cima dela. E aí é só dar OK e vamos ver se ele tá funcionando. Perfeito! Você pode criar atalhos pra todas as cores fixas que você for usar. Assim, vai adiantar demais o seu trabalho na hora de organizar a sua timeline por cores. E aí, gostou? Então, quando você estiver editando com essa dica, vai lá no Instagram, tira uma foto e marca arroba Escolas Zion pra gente ver a sua timeline e repostar. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!